Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Empreendedor e empreendedora, vamos falar de um assunto extremamente relevante que é sobre a declaração do Mico Empreendedor Individual 2021 e sobre a declaração de imposto de renda para quem tem o Mico Empreendedor Individual. São duas informações separadas, mas são duas informações que eu vou trazer aqui algumas dicas relevantes para você que está precisando declarar ou já declarou sua declaração de imposto de renda pessoa física, você já tem o Mico Empreendedor Individual, já declarou a sua declaração do MEI ou precisa declarar ambas, então eu vou trazer dicas aqui importantíssimas eu vou pedir para você deixar o teu joinha que fortalece o nosso trabalho aqui ajuda a gente a ajudar mais pessoas e vou te dar um presente também, isso vou te dar um presente para você nesse vídeo, daqui a pouco eu já falo para você para que você possa realmente alavancar o teu negócio, poder ter todo o apoio necessário para você crescer o teu negócio, colocar o teu negócio no próximo nível com responsabilidade, com ética, com profissionalismo, sem oba-oba, mas focado realmente naquilo que precisa ser feito e você evoluindo como empresário, como empreendedor, está certo? Então muito obrigado pelo teu like, pela tua atenção e olha, já te dou o teu presente segura mais um pouquinho aí. Quando você vai entregar a declaração do Mico Empreendedor Individual você tem até dia 31 de maio, até o final de maio agora para você poder entregar a sua declaração anual referente a 2021 declaração muito simples, que você vai lá colocar o valor que você teve de faturamento te pergunta se você teve funcionário ou não, está certo? E se foi prestação de serviço ou venda de produtos você coloca lá a informação do seu faturamento, está certo? E aí entregou a sua declaração do Mico Empreendedor Individual 2021 Agora, como fica a declaração de imposto de renda? Eu tenho dado dicas muito, muito importantes para você poder preencher e não cair não cair em alguns erros que as pessoas estão cometendo e depois, lógico, vai ter problema realmente no futuro, está certo? Tá, o pessoal já está falando aqui para falar do presente, calma aí e aí a gente já, no momento de declarar o imposto de renda você tem alguns critérios que eu vou passar para você muito rápido, está certo? Mas antes, deixa eu te falar sobre o presente que eu tenho para você Eu tenho um treinamento, que é o Empresário Inquebrável que é um treinamento que já tem ajudado muitos empreendedores centenas e centenas e milhares de pessoas em todo o Brasil o nosso conteúdo tem ajudado inclusive de fora, se você entrar na página você vai ver que tem gente do Japão que comprou esse treinamento e está super feliz porque está mudando o seu negócio lá no Japão imagina então se você vai fazer, o que você vai poder fazer aqui no Brasil, está certo? Para te ajudar, esse treinamento é 497 um treinamento com quatro módulos completíssimos Empresário Inquebrável Para quem está assistindo esse vídeo, eu vou deixar aqui um cupom de desconto que vai até sexta-feira, está certo? Que é MEI, a palavra MEI Então você vai acessar empresarienquebrável.com.br Aqui na descrição desse vídeo tem, tá bom? O link, você acessa, você conhece o curso, os módulos e tudo Decidi comprar, é agora para mudar Então clica lá, comprar Lá no Hotmart vai estar lá do lado direito Vai estar lá, cupom de desconto Você coloca lá, escreve a palavra MEI Ele já vai te dar 50% de desconto Então não espera, não fica pensando depois Já faz agora, já compra o teu treinamento Você não vai ter essa oportunidade novamente E você vai aprender muito, muito mesmo Você vai ser transformado, está certo? Vamos agora a dica do imposto de renda Quando você vai declarar teu imposto de renda Você pode pegar 50% Vamos falar sobre a realidade realmente que acontece, está certo? Normalmente você tem uma conta de pessoa jurídica Quem não tem conta de pessoa jurídica tem conta de pessoa física Fica ruim porque você precisa separar isso Então já vai uma dica Crie uma conta de pessoa jurídica Você não é obrigado a emitir nota fiscal, certo? Então você vai trabalhar até o limite de 81 mil Eu tenho, mas eu vendi 150 mil 200 mil Não emitei nota, mas já passei do limite Então você procura Também tem o nosso site aqui embaixo Procura a nossa equipe do comercial Para a gente transformar a sua empresa E ajudar você a crescer de forma organizada Agora para quem fatura até 81 mil A legislação fala que você pode pegar Parte desse valor de faturamento Lançar em isento e não tributável Então para comércio É 8% desse valor Que a base do lucro presumido é 8% Então você pega Faturamento total 8% Lança em isento e não tributável No tributável Você vai lançar Aquele dinheiro que saiu da sua conta Pessoa jurídica Ou aquele dinheiro que você usou na pessoa física Não adianta O governo não tem controle sobre isso, está certo? Então você pode lançar ali Um valor até o valor De pagamento de impostos Que vai dar ali 20 e poucos mil reais Em cima disso já começa a calcular imposto Está certo? Ou você pode simplesmente lançar só o isento Ou lançar tudo e pagar o imposto também A outra opção que você tem É fazer a contabilidade da empresa Porque se você fizer a contabilidade da empresa Você pode tirar todo o valor como isento E lançar Por que eu falo todo o valor? Porque às vezes você quer declarar na pessoa física Algum ganho que você está tendo Para aumentar o seu patrimônio pessoa física Para comprar um apartamento Comprar um carro Sei lá Um imóvel Ou um bem E aí você precisa declarar a sua renda Então para declarar a sua renda Você precisa fazer esse faturamento dentro do MEI E aí você tem a contabilidade Nós fazemos isso também para você Pegamos todo o seu movimento do ano Escrituramos Criamos ali a contabilidade do teu MEI E aí você transfere tudo com isenção de imposto de renda Está certo? Agora tem muita gente que fica com essa dúvida Falando assim Eu coloco todo o dinheiro O correto é você colocar todo o dinheiro Que foi para a sua pessoa física Porque você tirou da jurídica e foi para a física Está certo? Vai pagar imposto Agora Como a contabilidade não existe um controle Financeiro e contábil Do MEI A receita não está tão preocupada com isso Nesse sentido do MEI Tem que ter muito cuidado com compra Tem muita gente que compra acima do limite E acaba sendo penalizada Está certo? Compre é importante você manter Até 80% do teu faturamento na compra Isso é uma norma Que você pode conhecer Exceção do primeiro ano de empresa A partir do segundo ano Você compra no máximo 80% do seu faturamento anual Está certo? Então se você passar disso Você corre risco de ser também desenquadrado Está certo? Então o imposto de renda vai ser muito simples Para você declarar É pegar o que você declarou no MEI 32% se for serviço isento e não tributável O restante intributável Ou parte desse restante intributável Está certo? Aí você que vai organizar lá E se você tem contabilidade Tudo em isento e não tributável Está certo? Agora é aquilo que eu te falei Aproveita essa oportunidade Entra no Empresário Inquebrável Conheça lá o conteúdo que a gente está entregando Você vai ver que é transformador Olha para mim Você vai falar lá nos comentários Lá dentro do treinamento Que é transformador Porque é realmente Vai te dar toda a base necessária Para você poder ser de verdade Um empresário de sucesso Está certo? Então aproveita essa promoção Vai lá O link está na descrição Empresárioinquebrável.com.br Quando você acessar para comprar Cupom lá Digita MEI E aí você vai ter Um cupom de desconto Agora Se você não é um microempreendedor individual Se você é uma microempresa normal Se você digitar MEI lá Você vai comprar o custo com desconto Mas pô Se você já é uma microempresa Se você já tem um negócio Já está aí faturando bem Compre o custo Que vai ser muito bom para você Num preço normal Sem desconto Que aí você ajuda a gente também Está certo? Porque quem está MEI lá Na hora de comprar o custo Vai ter os 50% de desconto Até sexta-feira Está certo? E eu não tenho como monitorar Quem é MEI e quem não é Mas Bom Está aí a consciência de cada um Está certo? O desconto que eu estou fazendo aqui É para tentar focar Realmente para o MEI Para ajudar a pessoa Que está se transformando Que quer se organizar Quer crescer E até para as pessoas Que não são empreendedores ainda Pode usar esse cupom de desconto Aproveitar Porque você vai saber Tudo que você precisa saber Se você deve ou não E empreender E qual o momento adequado De você empreender Está certo? Aproveita Até sexta-feira Um abraço Fica com Deus Muito sucesso